Olá, gente! Tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou a Irmã Socorro, aqui de Bona e Presente, e vim aqui mostrar mais uma cesta, tá bom? Para vocês. Então, aqui vai o presunto, a mussarela, biscoitinho, goiaba, coração, dois pães, pãozinha de queijo, torrada, requeijão, essa garrafinha de Danone, uma geleia, dois tipos de suco, um todinho, dois bolinhos, dois bolinhos diferentes, um Danone, três clubes sociais, uma goiabinha, um chocolate, um Kit Kat, um biscoito Eifa, mais esse tubo aqui, uma maçã, uma banana, uma mão, outro tipo de suco, aqui é um cereal, biscoito recheado e um bis. Então, essa é a cesta que vai, café da manhã hoje, que a esposa vai dar para o esposo, certo? Vou dar uma arrumada agora e volto já. Vou postar, né, filha, a cesta. Cadê a louca? Pronto, tá aí a cesta pronta, certo? Agora irei entregar a pessoa, né, que comprou ela para o esposo, tá bom? Deus abençoe e compartilhe esse vídeo.